Para quem não me conhece, não sei se tem gente chegando agora aqui, eu me chamo Ricardo e nessa aula aqui é uma primeira parte de três aulas, uma série de aulas focada em carreira artística, né? E aí eu vou explicar todo o processo desde o princípio na minha visão de como que você encaminha para isso e até a parte prática para você chegar no seu objetivo de viver de arte e ganhar dinheiro com desenho. Esse conteúdo aqui, eu acho e eu espero que incomode muita gente, de verdade, assim, eu quero que seja um dedo na ferida e eu planejei desse modo, assim, eu planejei para realmente fazer vocês sofrerem, mas no bom sentido da palavra. Então vamos lá, muita gente acha que para trabalhar com desenho você precisa manejar muito de desenho, você precisa ser mestre, assim, e eu te digo que o problema não é que você não é bom no desenho, esquece o desenho, esquece o nível técnico que você está, porque isso de verdade é secundário, totalmente secundário, você não precisa ser ótimo, nem excelente, nem perfeito, nem mestre que nunca erra. Desenho não é o seu problema, o problema real é esse aqui, você não tem autoestima, você não tem confiança, você se duvida de você e você não faz nada, você fica parado com medo do que os outros vão pensar e você está totalmente controlado à mercê das circunstâncias. Não é questão técnica, é questão emocional, psicológica, é totalmente sobre mentalidade, é isso que precisa ser trabalhado e não a sua técnica. Grandes artistas, na minha visão, na minha observação, se você olhar no Instagram, eles não são apenas mestres no desenho, eles são mestres na mente, eles têm uma mentalidade incrível, assim, inquebrantável. O que acontece, por exemplo, desses artistas é que eles têm algo a mais, eles têm coragem, eles têm uma mentalidade de arriscar, de não ver um obstáculo, mas de ver oportunidades. A maneira como você pensa, a qualidade dos seus pensamentos e a maneira como você vê o mundo dita a sua realidade. Para mim, o desenho, a vida de artista sempre foi uma jornada de autoconhecimento, sempre foi uma jornada de ser um melhor eu e, consequentemente, ser o melhor artista. Ter controle e crescer no desenho, primeiro, você precisa dominar a si, porque se você não tem controle de você mesmo, das suas emoções, da sua mentalidade, você desiste. A quantidade de pessoas que eu vejo desistindo por ter uma construção mental e não está tão desenvolvida é gigantesca. O que mais eu vejo, assim, não é que a pessoa não tem qualidade técnica, ela não tem estrutura emocional para resistir às adversidades que o desenho oferece, porque desenho é difícil, gente, desenho não é um passeio no parque. Se você quiser ser alguém na vida, primeiro, você tem que dominar você mesmo. Você é seu primeiro, seu pior inimigo, sua mente é seu pior inimigo. E eu vou te provar como pura técnica não é suficiente. Esse maluquinho aqui, ó, ele é o Steve Wozniak, que é simplesmente um dos fundadores da Apple, né, ao lado do outro amiguinho, Steve Jobs. E é o seguinte, o verdadeiro gênio da parada é o Wozniak, que é esse maluco aqui. Foi ele que programou, foi ele que criou todas as paradas do primeiro computador da Apple, Foi ele que fez toda a parte tecnológica da Apple. Ele é o verdadeiro gênio. Steve Jobs, ele não era um bom programador, um bom... Ele era inteligente, com certeza, mas ele não era o melhor. O brother dele aqui era. O Wozniak, ele era um medroso, mano. Ele tinha medo, ele não queria trabalhar com o Steve, ele não queria acreditar na Apple, no computador que ele mesmo construiu. Mesmo ele sabendo que era muito bom, ele não queria investir. Ele queria voltar e trabalhar, se não me engano, na HP na época, na década de 80. Que era um trabalho que ele já ganhava bem e tal, e era isso. E o Steve Jobs comeu a mente dele e falou, mano, não, velho, por favor, você é um gênio, trabalha comigo, vamos fazer uma parceria, vamos construir uma empresa, deixa que eu faça a venda do bagulho, deixa que eu mostre o seu trabalho para o mundo. Então, quem fez a Apple surgir de verdade, por mais que tenha sido o Wozniak, criou tecnicamente e tecnologicamente a Apple, foi o Steve Jobs que fez ele ter sucesso. E eles, os dois, tiveram o império que eles construíram hoje. Nós, artistas, precisamos ser os dois. Ser os dois Steve's, o Steve técnico e o Steve sagaz, o Steve marqueteiro, vendedor, cara de pau. Primeiro, eu vou falar de três inimigos mortais de desenhista. O primeiro inimigo mortal de desenhista, assim, em questão mental, é perfeccionismo. O perfeccionismo nada mais é do que um recurso que a gente cria para fugir do sofrimento. E a gente é mestre em fugir de sofrimento, a gente evoluiu para isso, assim, para simplesmente não sofrer. A gente está sempre fugindo do sofrimento e buscando a felicidade. Então, o perfeccionismo é um artifício lógico que a gente cria simplesmente para fugir da dor. Então, tipo, quando você cria seu portfólio? Hoje? Quando é que você tenta desenhar de imaginação? Hoje? Quando é que você tenta vender uma commission, uma encomenda? Hoje? Quando é que você tenta enviar um portfólio e manda um currículo? Hoje? Hoje é só tentando que você vai aprender. Porque a mente, ela está programada num estado perpétuo de insatisfação. A gente nunca está satisfeito porque isso nos move. Já que não tem imperfeição, mano, não espera. Simplesmente faz agora. E, ó, segundo inimigo, vitimismo, mano. A grande maioria das pessoas, elas vivem culpando o mundo pelos próprios erros. E comece a reparar em você mesmo, principalmente em você mesma. Veja, assim, tipo, o quanto você foge da responsa. Sempre é os outros, sempre são as circunstâncias. Nunca é você. Pouquíssimas pessoas são adultas o suficiente de assumir essa responsa. Para mim, adulto não é você ter mais de 18 anos. Adulto é você ter maturidade emocional de você falar, mano, eu sou dono da minha própria vida, de tudo que acontece na minha vida. Isso é ser adulto. Tem um conceito que é muito sobre isso, assim, né? Que é a mente fixa e a mente de crescimento. Quem tem a mente fixa, simplesmente acredita que nada é possível. Que ela está limitada ali, aquela prisão que eu comentei. E ela é uma vítima. Ela está, tipo, ah, nasci burro, nasci pobre, nasci não sei o quê. Estou preso. Não consigo sair disso. Quem tem a mente fixa, que não consegue ver o além, não consegue ver as possibilidades, não muda. Não consegue evoluir, velho. Porque é uma questão de mentalidade. Síndrome da Ostra, que eu chamo, eu dou esse nome aí, bonitinho, para esse inimigo número 3, é porque é um conjunto de questões aí, né? De traços de personalidade. Gente, o que é isso aí, Síndrome da Ostra? É gente que não quer se abrir, não quer compartilhar, não quer, enfim, não quer nada. Tipo, é uma ostra. Está fechada ali. É importante você se abrir a opiniões, se abrir a críticas, a conselhos. Começa a prestar atenção quando alguém te critica, quando alguém te dá conselho. Você vai ver, velho, teu ego ali falando, sai fora. Eu, tipo, bloqueando ali só, esquivando igual a Muhammad Ali ali, tá ligado? Você vai ver. Agora eu vou falar quais são as seis virtudes de artistas que eu considero, assim, um conjunto de habilidades. E a primeira virtude que eu vejo é a clareza. E o que é a clareza? Se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve. As circunstâncias estão te conduzindo, porque você não tem clareza de onde você deve ir. Então, meu, tenha uma clareza absurda de quem você é e do que você quer e de onde você quer chegar. Se você não sabe isso, você vai ser qualquer coisa. A segunda virtude é a organização. Porque, assim, depois que você tem clareza, você precisa começar a organizar a sua vida. É você botar tudo em ordem. Você organizar a casa e no nosso sentido, não só físico, também físico, tá? Físico, o ambiente que você vive é importante também. Porque ele é um espelho da sua mente. Mas, assim, principalmente organização mental. Porque você precisa eliminar tudo aquilo que não te serve. É, literalmente, fazer uma faxina na mente. E aí, ó, rolada essa segunda virtude, tem a disciplina, cara. Uma mente caótica, gerações caóticas. Eu via que a minha vida era um caos e eu não conseguia fazer nada, eu não alcançava nada. E agora eu consigo. Por quê? Porque eu me disciplinei, eu aprendi a ser disciplinado. E agora eu consigo concretizar e eu não tenho mais preguiça, velho. Deixei desorganizado a minha mesa. Antes eu pensaria assim, ah, mano, amanhã eu faço isso, assim, sabe? Tipo, facilmente eu escolheria essa opção. Hoje eu falo assim, não, peraí. Eu preciso arrumar a minha mesa. Eu preciso me organizar e me respeitar. Então, tipo, eu criei uma mentalidade de saúde, de respeito, entendeu? E então, a disciplina é de extrema importância. Quando você faz, você finaliza pequenas tarefas que te incomodam. Você cria uma casca, você começa a criar uma mentalidade, é uma mentalidade, né? Tipo, pô, mano, se você consegue fazer as pequenas tarefas que te incomodam, você faz qualquer coisa. E porque também a disciplina, né? Cara, ela é o que gera consistência. Por exemplo, diariamente você vai se treinar a desenhar. Nem que seja ali 10 minutinhos, meia hora. Porque esse é o passo pra grandiosidade. É desenhar, por exemplo, no nosso caso, todos os dias. Quarta virtude, curiosidade. Tem essa frase do Miyamoto Musashi, né? Que é o espadachim japonês, que era um estrategista nato. Que ele fala isso, assim, ó. Pense profundamente sobre o mundo e leve sobre si mesmo, ou si mesmo. Basicamente, ele tá falando o seguinte. Observe o mundo. Observe e reflita sobre o mundo. Contemple o mundo. E também, né? Consequentemente, não pense duramente de você. Tenha leveza. Tem vários grandes mestres aí que têm esse padrão de comportamento. Eles são fascinados pelo mundo. Por exemplo, Leonardo da Vinci. Olha a loucura do humano aqui, velho. Ele tentava entender o movimento da água, velho. Como que as águas ali fazem a turbulência. Outro exemplo aí, Peter Han. O cara vai pra safari na África pra desenhar animais, que ele adora animais. Então ele vai lá entender como eles se comportam, como eles comem, como eles caçam, como eles se reproduzem. Porque ele é fascinado pelo mundo. Ele é fascinado por animais que ele tanto ama desenhar. Comece a se perguntar o porquê das coisas. Por que, por exemplo, a perspectiva é de um jeito? Por que que o corpo humano é de uma forma? Por que que o, sei lá, o bíceps contrai? Enfim, qualquer coisa. Entenda por que as coisas são como elas são. Virtude 5 de artistas. Autovalorização. Se você não se valorizar, ninguém vai. Porque ninguém tá nem aí pra ninguém. Infelizmente. Né? Tipo, ninguém vai te promover. Ninguém vai te... Não vai ter um Steve Jobs ali pra mostrar sorte pro mundo. E te promover e fazer tudo, todo o processo chato pra você. Você precisa fazer esse processo pra você mesmo. Eu tinha vergonha, assim, de vender, de falar alguma coisa. Por exemplo, vender curso. De me promover, de falar que, admitir que, sei lá, eu sou boy alguma coisa. Eu tinha vergonha, mano. Eu tinha medo, né? Tipo, putz, as pessoas vão achar que eu sou mó arrogante. Só que hoje eu aprendi que não, mano. Se eu não fizer isso, ninguém vai, mano. E se eu não fizer isso, eu quebro. Eu não consigo viver de arte, velho. Simples. Existem centenas de pessoas mal intencionadas, se autopromovendo, sem vergonha nenhuma. Tipo, meu, falando com várias groselhas, abertamente, assim, e lixando a mínima pros haters. E tem milhares, se não milhões, de pessoas muito boas, com extrema boa vontade e bom coração, caladas, se escondendo. Quando eu penso sobre isso, me dá um aperto no coração, tipo, meu Deus, velho, eu não posso ser mais uma dessas pessoas que se escondem. Porque eu tô deixando pessoas más, falando groselha e envenenando a mente das pessoas. Quando eu sou a arte e o seu valor como artista é um desserviço pra humanidade. Você tá descumprindo, você tá, tipo, desvalorizando a sua vida aqui nesse mundo. Você tá aqui por algum motivo, pelo menos é a minha crença. Então, se você não se promove, se você não põe sua arte no mundo, se você não fala, se você não se autopromove nas redes sociais, você não tá cumprindo a sua missão que você veio executar. A última virtude que eu considero é a sagacidade que eu falei no começo. Mano, inteligência, pra mim, é um defeito. É péssimo. É muito ruim ser inteligente. E por quê? Porque pessoas inteligentes, elas são travadas. Elas são... Tem mentalidade fixa. Olha que louco isso. Elas têm mentalidade fixa. Elas não conseguem se adaptar. Elas estão tão presas à identidade de eu sou super inteligente e cresceu ouvindo isso, que elas não conseguem se adaptar e elas têm dificuldade de falhar, errar e arriscar. É extremamente difícil trabalhar com pessoas inteligentes, porque elas não têm sagacidade. Sagacidade é muito mais importante que inteligência. Pra mim, sagacidade é ter uma aptidão pra compreender coisas rapidamente, aprender rapidamente, se adaptar rapidamente e ter agilidade pra você conectar situações, aprendizados, enfim, ver brecha em tudo, né? Brecha de oportunidade. Saber como se locomover, como falar, como se adaptar, como ler as outras pessoas e entregar uma fala, né? Ou um conteúdo, ou um desenho, de acordo com o que aquela pessoa quer. Então, é meio que isso, assim, até de como abordar pessoas famosas, de como que você pode falar com um diretor de uma empresa pra ganhar um emprego ou mostrar seu portfólio. Isso é ser ligeiro. Isso é sagacidade. Inteligência não dá isso. Só inteligência bruta não te permite isso. Não é o mais forte que sobrevive, não é o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta às mudanças. Mano, se mova. Tome uma ação que pode... Bota fé que as coisas acontecem pra você. Mas acredita. Tem que ter fé, velho. Se você não acredita, se você não vai até o fim, não vai te ajudar. Então, é assim, ó. Tem até essa frase que, mano, me guiou muito por vários anos da minha vida, assim. Nos últimos sete anos, assim, foi meu mantra. Eu lia todos os dias. Que é essa aqui, ó. Quando uma criatura humana desperta pra um grande sonho e sobre ele lança a força de sua alma, todo o universo conspira a seu fador. Por favor, por favor. E eu posso confirmar que é real, mano. É real essa parada. Funciona, entendeu? E tá funcionando até hoje. Beleza, seis virtudes. Mas como é que eu desenvolvo tudo isso? Bom, aí tá uma grande oportunidade pra você praticar a sua sagacidade. E como? A internet, minha gente. A internet tá aí pra você praticar a sua sagacidade. de você se tornar um rato da internet e procurar informações, como eu fiz. Com desenho e com autoconhecimento. Eu vou, ó, vou facilitar pra vocês qual termo que você pode ir pesquisando na internet aí, no YouTube. Pode pesquisar canais ou livros, que é o seguinte, ó. Autoconhecimento, autoajuda, alta performance, filosofia, principalmente estoicismo, mas todas as filosofias são muito boas. Empreendedorismo, pensamento disruptivo e biografias. E é isso, minha gente.